Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Brasil, tal, tal, não concorda, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República, deixa bem claro. O artigo 84 da Constituição diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e ouviu as imagens, falou mesmo, tá? Tá falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa. Só pra vocês terem uma ideia. O que que não é combinado? O que é acertado, naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema, a Rússia, a Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das razões anteriores, e ouvir a defesa Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro. Pra gente tomar uma... Pra eu, a decisão é minha. Mas eu quero ouvir pessoas que realmente, né, são ministros, para tratar desses assuntos. Nós somos da paz. Nós queremos a paz. Viajamos em paz para a Rússia. Fizemos um contato excepcional com o presidente Putin. Acertamos a questão de fertilizantes para o Brasil. Somos dependentes de fertilizantes. Da Rússia, da Biela Rússia. E grande parte desses países. E o país mais importante no mundo chama-se Brasil. E eu sou o presidente do Brasil. Tudo faremos, tudo que tiver nosso alcance, nós faremos pela paz. Então, quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. E quem tem dúvida disso, basta procurar lá na nossa Constituição o artigo 84. Mais ninguém fala. Quem está falando está dando piruada naquilo que não lhe compete.